Bom pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Ulisses, sou advogado, tenho 29 anos, estou estudando há uns sete e poucos meses para a Juiz Federal e vim aqui compartilhar o meu conhecimento de direito econômico com vocês. Beleza? Essa aqui é a parte 2, a parte que diz respeito ao sistema de defesa da concorrência, a estrutura da defesa de concorrência e ela é um complemento em relação à parte 1, que é a parte geral de direito econômico. Então, se você quer aprender o básico do básico de direito econômico, eu recomendo que você vá para a parte geral, tá legal? Aqui já é um passo mais para frente. Porém, se você já tem um conhecimento sobre essa parte e você quer ir direto para o SBDC, se você quer ir direto para o sistema brasileiro de defesa da concorrência, você está no lugar certo. E essa é a nossa primeira aula, em que nós vamos fazer um raio-x sobre a matéria, para que você tenha condições de entender melhor. Tá legal? Bom, nós tivemos a parte 1, que é essa aqui, das considerações iniciais, em que eu falo para você como é que as coisas vão se desenvolver. E nós teremos outras três partes, constituindo no total quatro partes. A parte 2 diz respeito à introdução ao direito de concorrência, em que nós vamos analisar de que maneira que o direito de concorrência conversa com o direito econômico, se ele é parte do direito econômico ou se não é parte do direito econômico. Nós também vamos estabelecer os marcos históricos e vamos conversar sobre as escolas que tentam dimensionar a concorrência, entender como a concorrência se comporta, né? Sobretudo as escolas de Harvard e a escola de Chicago. Nós também teremos modelos de concorrência que serão apresentados justamente como resultado desses estudos elaborados pelos teóricos da economia. A terceira parte diz respeito à estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência em Si, que atende pela sigla SBDC. A estrutura será apresentada inicialmente por meio da SAI, que é a Secretaria de Acompanhamento Econômico, e o CAD e seus respectivos órgãos auxiliares, tá legal? Nós vamos conversar qual é a função da SAI, a que ministério que ela está vinculada, assim como nós vamos também debater sobre o CAD, qual é a diferença do CAD em relação às agências reguladoras, qual é a importância do CAD atualmente. Nós também vamos divagar sobre o processo histórico no qual se encaixa o CAD e quais são os órgãos que ajudam ele no desenvolvimento de suas atividades, beleza? A parte 4 é a parte composta pela efetividade das decisões do CAD, né? O CAD é um órgão, é uma entidade, na verdade, administrativa, que pertence à administração indireta, e não tem, por si só, capacidade jurisdicional, ele não tem força jurisdicional, e, portanto, a sua efetividade em dados momentos vai passar por o auxílio de outros órgãos, e, principalmente, pelo trabalho da Procuradoria Federal Especializada, que nós vamos trabalhar oportunamente. E esse trabalho com ou sem a Procuradoria Federal Especializada, na busca pela efetividade das suas decisões, se dará pela execução extrajudicial, pela execução judicial, ou pela intervenção judicial em empresas. Notem-se que nós temos aí questões judiciais e questões extrajudiciais que são importantes porque são regimes apartados, regimes separados, mas que têm como objetivo final a efetividade das decisões do CAD. Tá legal? Como eu disse para vocês, nós temos uma parte geral antes, recomendo que vocês vejam, não é obrigatório, você consegue entender essa segunda parcela do curso de Direito Econômico autonomamente, sozinha, mas é recomendável que você volte lá. Nós também teremos outras partes no futuro, parte de responsabilidade na ordem econômica, parte do Sistema Financeiro Nacional e parte do Direito Econômico Internacional. Eu acredito que nós teremos 19 aulas nesse segundo encontro. Eu elaborei esse curso com muito carinho para vocês e espero que vocês gostem dessa jornada comigo. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.